Música S&S presente Olha aí, tudo anotadinho pra vocês Redes sociais Tudo certinho, anotadinho Pra vocês Tira a print, eu dou um pause E copia Esse aqui é um escorredor De prato retrátil Ó Vou puxar aqui pra vocês verem Ó Que legal Olha como que fica Tem um apoio aqui Vou pôr um monte de copo Copo e prato Legal né Aí fechou aqui Você guarda em qualquer cantinho Vamos ver quanto que tá Ele no atacado Ele tá custando R$39 E no varejo Tá R$45 Tá Tem mais que eu vou te mostrar Você já viu esse descanso De panela Você puxa assim É por causa disso aqui Não dá pra puxar Dá pra você pôr até duas panelas Uma do lado da outra É dessa largura aqui ó E tem essa mais larguinha Muito legal né Descanso de panela Muito bonito também No atacado Ele tá R$22 E no varejo R$26 Muito legal né Ó Formas de silicone Esse é pra pão Ele tá custando R$18 No varejo No atacado R$15 Aí vai ter aqui Deixa eu ver se tá aqui o preço dela Que é de furo no meio Tá Aqui ó R$20 no atacado R$23 no varejo Vamos ver Esses aqui É os quadrados Deixa eu ver Forma de silicone R$20 R$23 Daí ser os quadrados Também ó É que Tá meio Confuso aqui Mas ó Forma para cupcake R$13 No atacado E R$16 No varejo Ó Forma de silicone Dá pra você fazer bombom Gelo O que você quiser Ó R$15 E R$18 Tem forma Pra picolé Aqui ó De silicone Por R$19 No varejo R$16 No atacado Ó Que legal Ó Esse aqui Formato de uma colherzinha Ó Forma de gelo Ah Formato de colherzinha Que legal Aí tem pra fazer bombom Atacado Oito E varejo Dez Gente do céu Gente do céu Olha como que eu tô aqui Um calor Absurdo Absurdo Tô apresentando uma louqueira Aqui na loja Que a turma já me conhece Senão eu não ia deixar eu gravar não Então ó Vou pegar essas coisas lindas Aqui pra vocês verem Ó Olha aqui Lindo né Vou pegar pra vocês verem Super baratinho Olha que lindo Esse aqui Gente Ó R$99 No atacado E R$109 No varejo Olha essa aqui R$99 No atacado E R$109 No varejo Olha essa garrafa aqui Que linda Ó Olha a design dela Que linda Ó É de girar Tá Olha que bonito Ó R$99 No atacado E R$109 No varejo Essa aqui É um sonho Pra mim Quando eu tiver um troquinho Eu vou comprar Perfeito Né R$99 No atacado E R$109 No varejo Olha essa aqui R$109 Também R$109 No varejo R$99 No atacado R$109 No varejo Que graça Linda Né Essa aqui Tá muito linda Essa ganhou demais Meu coração Perfeita Ela tá custando R$99 R$109 Também E No atacado E R$109 No varejo Olha isso aqui Ó Tô abraçada Ó Olha esse Preto Que lindo Que charmoso Chique Olha esse Com o pássaro É Tem muita saída Desse aqui Muita Muita É a modinha Né Aqui tem modinha Gente Lembrando Que tem a parte 1 Aí pra vocês assistirem Tá Tem as xícaras Muitas xícaras As canecas Olha aí Ó Top Top Gente Já deixou Joinha Pra mim Já me ajudou Aí A se inscrever Tô quase A 150 mil Inscritos Hein Bora lá Ajuda Valeu Ai meu Deus do céu Ó R$99 No atacado E R$109 No varejo Vou finalizar As garrafas de café Tem mais coisa Pra mostrar Tá As garrafas de café Com essa Mais clássica Mas gente Eu não mostrei Garrafas de café Super diferente Hoje Pra vocês Super diferente R$99 R$109 No atacado E R$109 No varejo Olha Esse esbol Que coisa Mais linda Olha É lindo demais Né Dá pra fazer De enfeite Dá pra usar Como sobremesa Ó Lindo Né Ó Que nem esse menorzinho É que não tem os MLs Pra mim Falando pra vocês Esse menorzinho Ele tá É Atacado R$15 Varejo R$18 Esse aqui É o médio Ó Já dá pra servir Uma sobremesa R$20 No atacado R$24 No varejo Olha aqui Esse é o grande Ó R$26 No atacado E R$30 No varejo Que graça Que graça Esses pratos Aqui É considerado Bandejas Ó Tem essa menor É linda Ó Ó Linda 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 Ó Ó R$23 R$23 No atacado R$26 No varejo Aí vai ter o médio R$30 No atacado R$35 No varejo E tem esse grande Aqui Dá até pra comer Arroz Feijão Tá Mas é bandeja É considerado Bandeja Ó Ele tá por R$39 E R$45 Deixa eu ver R$45 No varejo Olha que bom Lindo Ó Ele tá custando R$12 No atacado E no varejo R$15 Vai ter Essas Travestinhas De coração Que você vai usar De enfeite Ó R$17 No atacado R$20 No varejo Olha essa De coraçãozinho Que linda Linda Perfeita Atacado R$20 Varejo R$23 Olha aqui Que lindo Prato R$20 Varejo R$23 Olha o detalhe Que lindo Meu Deus do céu Ó Aqui ó É prato Considerado De sobremesa Pratinhos De sobremesa Ó R$18 E R$22 Lindo Esse aqui é um prato Decorativo Mas você pode usar Também Ele tá R$39 No atacado E R$45 No varejo Esse aqui ó Outra assadeirinha É muito linda É muito linda É um bom Tá R$39 No atacado R$45 No varejo Muito linda Tem muita coisa Gente Olha essa decoração Ó Jogo Com dois Bolls Ó R$55 No varejo No atacado R$49 Lindo Tá querendo bandeja De espelho Também Olha aí Que lindo Esse Por R$30 No atacado R$35 No varejo Aí tem ó Um outro desenho Nas beiradas Ó Se presta atenção Aqui ó Nos detalhes Tá R$30 E R$35 Ó Aí tem esse aqui R$30 E R$35 Também São os redondos Com esses detalhes Ó R$30 E R$35 Ó De R$40 E R$45 No varejo Ó Tem essa aqui Nossa Meu celular Hoje tá Horrível Ele esquentou Demais Mas olha Que coisa Mais linda Se for no seu Quarto No banheiro Lindo Ó Vai ter Vários Aqui Vários Quer também Centro de mesa Tem Muitos Aqui ó Muitos Muito Muito A partir Vamos ver O mais baratinho A partir De R$149 No atacado Tá Deixa eu ver Ah não A partir De R$109 No atacado Achei Um mais barato Olha que coisa Mais linda Ó Esse ó Atacado E varejo Lindo Lindo né É uma loja Que tem Muitas Decorações Olha que Eu tô apaixonada Nessa Não esqueça Carteira Celular Chaves E orar Que eu amo Você Que lindo E orar Que eu amo Você Muito lindo Eu tô apaixonada E bora Com a palavra Do Senhor Que é o mais Importante Em nossas Vidas Beijo Amo vocês Em Cristo Jesus Provérbios 30 Versículos 5 e 6 Toda a palavra de Deus é pura Escudo é para os que confiam nele Nada crescentes as suas palavras Para que não te repreenda E seja Achado mentiroso Nunca aumente Além do que Deus deixou aqui escrito por nós Para nós Deus deixou tudo anotadinho para nós Seguirmos os mandamentos dele Aqui tem histórias de superação Histórias pra gente aprender a caminhar Quando você deixar um testemunho Não aumente Fale tudo o que foi Que aconteceu com você E como você superou E como você venceu Deus ama testemunho O testemunho verdadeiro Coisas que eu deixo muito aqui Nos finais dos meus vídeos Né Eu tenho 46 anos Eu tenho muito testemunho A relatar a vocês E muita coisa a vencer ainda Né Que eu tenho ainda muita coisa Pra vencer Defeitos Que a gente tem Nós somos seres humanos Temos que Né Vencer os defeitos Né Então assim Testemunho Conte Certinho Sem aumentar Sem pôr palavras a mais Que Deus Nem deixou pra nós Às vezes aumenta Né Então Faça tudo certinho Pra Deus sempre se alegrar Com você Amém Fique com Deus Que Deus abençoe você E até a próxima Beijo Amo vocês em Cristo Jesus Amo vocês em Cristo 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 Amo vocês em Cristo